Um grande abraço! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Um carro de boi lá vai Genendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas do chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do sertão Olha seu moço a boiada Em busca do ribeirão Vai fugindo e vai ruminando Cabeça sem confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira do meu sertão Olha só o boiadei Montado em seu bar Conduzindo toda a boiada Conduzindo toda a boiada Com seu perrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Barulho de trovoada Barulho de trovoada O risco sem trovozão A chuva cai bem cascata Na terra fofa do chão Virando em lama Poeira 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 do meu sertão Poeira 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 entre meus olhos Não fico sem lugar ou não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira 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 vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira do meu sertão, poeira Poeira do meu sertão, poeira Meu filho, corre, vem sentar aqui comigo Sou teu pai, sou teu amigo E eu quero te aconselhar Vê na parede aquele prego ali pregado Ele sabe meu passado Mas eu quero te contar Naquele prego eu já pendorei Para pra ele O arreio do meu coração Cavalo de estimação E um par de esporas que custou muito dinheiro E o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão Naquele prego pendurei muito cansaço Muito suor do mormaço E poeira do estradão E quantas vezes minha mágoa pendurei Sentimentos eu guardei Pra não magoar teu coração De agora em diante Vou tirar dele meu laço O arreio do arreio do Picasso O arreio do Picasso E as esporas vou guardar Naquele prego pendurei muito cansaço Cheio da escola Cheia de livros da escola E vontade de estudar Quando amanhã Quando amanhã você estiver aqui sentado Lembrando o nosso passado Lembrando o nosso passado Olhando o pé do pioneiro Quero que seja um doutor bem afamado E diga sempre em alto brado Sou filho de um boiadeiro Na macega deste campo Ai ai Quem achar um lenço é meu Bordado nos quatro cantos Ai ai Que foi meu bem quem me deu Não foi ontem nem agora Ai ai Me deu em tempo passar Bordado Aquela mão cor de rosa Ai ai De ouro fez o bordado Aquela mão cor de rosa Ai ai De ouro fez o bordado Minha esperança profunda Ai ai O lenço do meu apego Dia claro e noite escuro Dia claro e noite escura Ai ai Quem ama não tem sossego Só meu lenço era um arminho Ai ai Às vezes eu cismo e penso Que a perdiz fez o seu ninho Ai ai No arminho do meu lenço Que a perdiz fez o seu ninho Ai ai No arminho do meu lenço Que vai no lenço perdido Ai ai Ainda que seja abordado Pois o amor só tem sentido Ai ai Pra quem ama sendo amado Se ele sumiu na poeira Ai ai Seus restos agora são Um vazio na algebeira Ai ai E um peso no coração Um vazio na algebeira Ai ai E um peso no coração Ae Ae Vamos Bob e Jovem Canarinho prisioneiro Canarinho Por rogatinho Por rogatinho Sou aquele canarinho Que cantou Esse é o terreiro Em frente a sua porta Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola Me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Na varão daquele prédio Era onde eu morava Me soltavam pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver de preço Muitas vezes imaginava Se arrombasse esta gaiola Pro meu serdão Eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Bebeu naquela tristeza E comoveu Seu coração Abriu a porta Da grave Mediando Da prisão Vai-se embora Canarinho Vai cantar No seu serdão Hoje estou aqui De volta Desde alta madrugada Anunciando amanhecer E o romper Talvorada Cantando nesta janela Despertando Minha amada Bem alegre Ter voltado Pra minha Véria Amorada Humorada E o minh D Obrigado.